Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira, pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois, sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz, falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril, pensar além do bem e do mal, lembrar das coisas que ninguém viu, o mundo lá sempre a rodar, e eu em cima dele tudo vale, quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais, você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça, eu simplesmente não consigo parar, lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar, o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser, e perceber meu coração, bater mais forte só por você, o mundo lá sempre a rodar, e eu em cima dele tudo vale, quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer, estrada de fazer o sonho acontecer. E aí E aí E aí do o o